Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Allen trazendo mais um vídeo. E galera, eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando pra vocês que tinha dado problema aí no meu Galaxy A35 a respeito aí do Wi-Fi, né pessoal? Ele tava desconectando quando eu bloqueava a tela. Se você não viu, eu vou deixar aqui em cima nos cards o link do conteúdo, tá certo? E galera, resolvi o problema. Na verdade o problema não era no meu telefone, tá? Inclusive meu telefone tá aqui funcionando perfeitamente. Eu fiz vários testes, vários testes mesmo pessoal. Fui lá nas configurações do Wi-Fi, resetei várias vezes as configurações do Wi-Fi. Fui lá na opção de DNS, mudei. Galera, eu fiz tudo. Liberei o modo desenvolvedor, fiz tanto teste rapaziada, mas tanto teste. Que aí eu falei, não, agora o que resta é eu entrar em contato com o meu provedor pra ver se eles conseguem me ajudar. Nisso eu entrei em contato com eles na sexta-feira e nisso eles começaram a fazer os testes lá. Trocaram o DNS, resetaram o meu modem, configuraram novamente, desativaram o protocolo AX que libera meio que o Wi-Fi 6, né? Você pode ver que inclusive o meu tá até desligado aqui, ó. Porque o A35 ele tem um suporte ao Wi-Fi 6 e ele desativou o Wi-Fi AX e nada. E outra coisa pessoal, eles vieram aqui, o Tecno veio aqui na minha residência, trocaram o modem. Então olha só, trocaram o roteador, fez tudo, tá? Que ele achou que poderia ser problema e eu acredito que ainda é problema. Eu acho que eu fui azarado novamente e peguei outro roteador com problema. Tá acontecendo alguma coisa, por quê? Ele fez uma questão lá e falou, não, vou fazer o seguinte, vamos fazer um teste aqui, eu vou reduzir essa conexão um pouquinho. Ele tem uma conexão aqui de 800 MB, tá pessoal? E ele reduziu ali pra na casa dos 750 MB por aí, tá? Que inclusive, no computador aqui, eu acho que não teve tanta diferença não, tá rapaziada? Eu vou até mostrar pra vocês aqui, que eu fiz um teste de velocidade, vou até fazer um teste de velocidade pra vocês, tá? 766, tá pessoal? Então meio que de 800 MB pra 766, você não consegue sentir diferença, vai ter aquele download ali muito rápido. E galera, depois que ele reduziu aí pra 750 MB, que foi de acordo com o que ele tinha me falado, Nunca mais a minha conexão caiu, eu bloqueio a tela, inclusive meu telefone tá bloqueado a tela aqui, né? Que eu tô espelhando a tela pelo vincular o celular. E galera, e tipo, mano, tá funcionando perfeitamente, graças a Deus, o celular tá impecável. Então é problema no meu roteador ainda, né pessoal? Então pra eu poder voltar a usar o AX com a conexão de 800 MB, provavelmente eles vão ter que trocar meu roteador novamente, né? E por precaução, colocar um outro modelo de roteador. Então eu tô fazendo esse vídeo aqui, pessoal, porque muita gente que quer comprar o A35, pode ficar com medo, né? Ah, mas o Allen comprou o telefone ali e tá com esse problema no Wi-Fi. E se eu comprar e tivesse o problema também, né? Inclusive, eu até fiz uma amizade com um parceiro aí lá no Samsung Members, que foi o Diego, né? John Diego. Inclusive, salve pro nosso maninho aí, John Diego aí. Cara, gente boa demais. Ele tem um A35, ele fez uns testes junto comigo pra ver se o dele teria esse problema. Inclusive, ele me ajudou muito a tirar essa dúvida aí. E nisso que ele falou que não tinha problema e tal, aí que eu suspeitei que não era problema no meu telefone, pessoal. Até porque eu fiz outros testes também, como eu peguei o chip, o meu chip da Vivo, que eu tenho um plano da Vivo, né? Com internet. E isso eu coloquei no A34 e roteei o A34. Usei o A34 como roteador, vocês estão ligados. E não apresentava esse problema. E aí que eu tirei minhas conclusões que não era, de fato, o meu celular. Só que era um problema que eu nunca vi na minha vida. Nem os caras da minha provedora nunca vi esse problema. Eles acharam que seria meu telefone também. Cheguei a entrar em contato com a Samsung. Eu tava até marcando de levar ele pra assistência, né, pessoal? Tem uma assistência aqui perto, aqui de casa, né? Entre aspas, né? Mas na minha cidade, né? Eu sou de Cariacica, mas ali em Vitória tem a assistência da Samsung. Então daria pra mim ir lá cerca de uns 15 minutinhos, 20 minutinhos de carro, até menos, tá? Mas enfim, pessoal, tava me preparando pra levar lá. Mas ainda bem que eu não levei porque a Samsung ia ver, ia conectar no Wi-Fi lá e não ia ter nenhum problema. Então ia ficar sem telefone, sem o A35 de bobeira, tá? Mas enfim, galera, só pra avisar pra vocês que o meu telefone tá funcionando perfeitamente. Se você tá com meio que um receio de comprar o A35 por conta disso, podem comprar sem medo, tá? Porque o A35 não tem esse problema, beleza? Foi o problema do meu roteador, então isso aí serve de alerta pra vocês que nem sempre pode ser o nosso telefone. E outra coisa também, pode acontecer um bug que você nunca viu na sua vida, né? Um problema, enfim, olha aí, ó. Aconteceu um problema que parecia que seria o telefone, mas não é o telefone, pessoal. É sim, era o meu roteador. Então, basicamente, acho que eu vou usar sim, porque como foi pra vocês, de 800 MB pra 766 não faz nenhuma diferença pra mim. Download, tipo, tudo veloz, pessoal. Muito, tudo muito rápido, entendeu? Então pra mim tá tranquilo, tá? Então é só pra alertar pra vocês que tá tudo tranquilo, funcionando perfeitamente aqui o meu Galaxy A35. Inclusive, eu tô esperando chegar a uma atualização, já que ele tá com patch de maio, né? Que foi um patch de estabilidade que chegou assim que eu comprei o modelo. Então, assim que chegar alguma autorização e tal, eu vou estar sempre trazendo pra vocês aqui, fechou? Então, basicamente, é isso. É um vídeo só pra falar pra vocês que o meu Galaxy A35 foi resolvido o problema. Não era problema nele, mas, enfim, estou com ele tudo certinho aí, graças a Deus. Vou ficando por aqui. Um grande abraço do Allen. E eu fui! E aí E aí E aí Tchau.